A auto-inquirição no capítulo 7 do livro Caminho de Shriramana, de Shri Sadhu Om. Ouvindo essas duas sentenças interrogativas, muitos aspirantes têm mantido várias opiniões a respeito e ficaram confusos sobre qual delas praticar e como. Mesmo entre aqueles que consideram que ambas são a mesma coisa, muitos têm apenas uma compreensão superficial e não investigaram profundamente como elas são idênticas. Alguns que tentam seguir a primeira, quem sou eu, começam simplesmente repetindo como um papagaio, vocalmente ou mentalmente, a expressão, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, como se ela fosse um mantra japa. Isso está completamente errado. Repetir quem sou eu dessa maneira é tão ruim como meditar sobre ou repetir, fazer japa dos grandes ditos ou mahaváquias, tais como eu sou brahman e assim por diante. Desse modo, prejudicando o verdadeiro objetivo para o qual eles foram revelados. O próprio Shri Bhagwan disse repetidamente, quem sou eu não deve ser repetida mecanicamente. Alguns outros, achando que estão seguindo a segunda forma interrogativa, de onde sou eu, tentam se concentrar em algum lugar, onde eles imaginam que se localize algo como um coração espiritual, esperando uma resposta tal como eu sou daqui. Esse método não é melhor do que o antigo método de meditar sobre qualquer um dos seis centros yogicos ou shod chakras, pois, por acaso, pensar sobre qualquer lugar no corpo não é somente uma atenção voltada à segunda pessoa, uma atenção objetiva? Antes de começar a explicar a técnica da auto-inquirição, não é da máxima importância que todos esses conceitos errôneos sejam removidos? Portanto, vamos ver como eles podem ser removidos. Em sânscrito, os termos Atman e Aham ambos significam eu. Por isso, Atma-vichara, a auto-inquirição, significa uma atenção buscando quem é este eu. Ela pode ser melhor chamada de atenção ao eu, auto-atenção ou permanência no eu. A consciência eu, assim apontada aqui, é o sentimento da primeira pessoa. Mas, como nós já dissemos, deve ser compreendido que a consciência misturada com atributos como eu sou isso ou eu sou aquilo, é o ego, a hankara, ou a alma individual, jiva. Ao passo que a consciência pura, vazia de atributos e brilhando sozinha como eu, eu ou eu sou aquilo que eu sou, é o eu real, o Atman, o absoluto, Brahman ou Deus, Ishvara. Isso não implica em dizer que a consciência da primeira pessoa, o eu, pode ser tanto o ego como o eu real? Como geralmente todas as pessoas tomam o sentimento de ego, eu sou o corpo, como sendo o Atman, o eu, o ego também recebe o nome eu, Atman, e é chamado eu individual, jivatman, por algumas escrituras ainda hoje. É só por essa razão que mesmo a atenção ao ego, perguntando o que é ele ou quem é ele, é também chamado nas escrituras de auto-inquirição, Atman, vichara. Contudo, não está claro que o eu real, a existência-consciência, não precisa fazer qualquer inquirição, nem pode estar sujeito a qualquer inquirição? Foi apenas com o propósito de corrigir esse defeito que Bhagavan Ramana chamou-a quem sou eu, preferindo essa expressão ao invés do antigo termo auto-inquirição. O ego, o sentimento de eu, geralmente tomado pelas pessoas como sendo a consciência da primeira pessoa, não é a real consciência da primeira pessoa. Apenas o eu real é a verdadeira consciência da primeira pessoa. O sentimento de ego, que é meramente uma sombra dele, do eu real, é uma falsa consciência da primeira pessoa. Quando se investiga dentro desse ego o que ele é ou quem ele é, ele desaparece, porque, na verdade, ele é não existente. E o inquiridor, não tendo nada mais a fazer, se estabelece no eu real como o eu real. Porque ela surge brotando do eu real, a falsa consciência da primeira pessoa, ou ego, mencionada acima, tem que surgir em um lugar e um tempo determinados. Um lugar de surgimento só pode ser para o ego, mas para o eu real, já que ele não tem surgimento ou desaparecimento, não pode haver lugar ou momento determinados. Quando examinamos apenas nós, a coisa sempre conhecida, somos. Então, onde está o tempo e onde está o espaço? Se nós somos, ou pensamos erroneamente ser, o corpo, nós estaremos envolvidos no tempo e no espaço. Mas, nós somos o corpo? Como nós somos o um, agora, depois e para sempre, esse um, no espaço, aqui, lá e em todo lugar, apenas nós, o eu absoluto além do tempo e do espaço, somos. Assim diz Sri Bhagwan, portanto, investigar de onde sou eu é o mesmo que investigar de onde é o ego. A questão de onde sou eu será aplicável somente ao surgimento do ego, que é condicionado pelo tempo e pelo espaço. Sri Bhagwan espera que compreendamos que o significado do termo de onde ou de que lugar é do que. Quando tomado nesse sentido, ao invés de um lugar ou tempo surgindo como uma resposta, apenas a autoexistência, nós, a coisa ou vasto, é experimentada como a resposta. Se, por outro lado, nós anteciparmos um lugar como uma resposta à pergunta de onde, um lugar condicionado pelo tempo e pelo espaço, será experimentado dentro do corpo, dois dedos a partir do centro para o lado direito do peito, como o dito no Ladunarpadu Anubandam, ou suplemento aos 40 versos sobre a existência. Contudo, essa não é a experiência última ou absoluta, porque Sri Bhagwan afirmou categoricamente que o Rudayan, o coração, é verdadeiramente a autoconsciência que é sempre sem tempo, espaço, sem nome e sem forma. Dos cinco versos sobre o eu real, Ekatma Panchakam, Verso 3 Aquele que pensa que o eu real, ou o coração, está dentro do corpo insenciente, enquanto que, na verdade, o corpo está dentro do eu real, é como aquele que pensa que a tela, que é o suporte das imagens de cinema, está contida dentro das imagens. Encontrar um lugar no corpo como sendo o ponto de surgimento do ego em resposta à questão de onde, não é o objetivo dos ensinamentos de Sri Bhagwan, nem é este o fruto a ser obtido pela prática da auto-inquirição. Sri Bhagwan declarou claramente o objetivo de seus ensinamentos, e o fruto a ser ganho pela busca do local de surgimento do ego, como se segue. Quando buscado dentro, qual é o lugar de onde ele surge como eu, o eu, o ego, morrerá. Isso é a auto-inquirição, o Gnana-vichara. De Upadeja Undiar, a essência da instrução. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Atua By Uptunas Atua By Uptunas Atua By Uptunas E aí